E segura as perguntas! Você tem que fazer a parada do zero, né mano? A gente que construiu os quadros, fez toda a identidade da parada. E é uma hora, né? A gente vai na rua, mano, gravar com o público é a coisa mais engraçada que tem, mano. Ah, o Lígia participou. A gente não sabe, a gente não imagina até ir lá, quantas pessoas talentosas, engraçadas tem na rua, mano. É muito doido, isso é muito legal, mano. É muito engraçado, o que aconteceu? Eu pedi espia e ele pegou o pedágio. Mandou a double espia? Ele manda a double espia, ele põe uma em cima da outra. Ele queria duas, aí eu peguei uma. Cara, foda. Manda bala, Julião. A galera é muito foda gravar com o público. Você que foi lá, você viu o quão divertido é, mano. Mano, você é sensacional. E falta um pouco disso na TV. Falta muito. A gente tava com um prêmio incrível em dinheiro, mano, de dois reais. Ah, não tem verba, né, mano? Ô, Mítico, participava e ganhava dois reais. Não, se ganhasse. Demais, se ganhasse. Demais, mano. Mas, tipo, assim, deve ser mó da hora você ter um programa na TV. Ah, é da hora, é da hora. Mas ainda... Ô, Mítico, tá de brincadeira, imagina, cara. Do caralho. Não, mas ainda tem muito, muito que evoluir. Tem um programa de televisão, mano. E eu sou chato, tipo... Não, e vai só evoluir. Mas eu falo uma coisinha errada, eu dou uma travada e eu fico assim, pô, vai pra TV eu falando errado, mano. Caralho. Essa é a preocupação de apresentador. Entendeu? Mas eu tenho muito que evoluir ainda. Mas você identifica uma galera diferente, conhecendo? Pô, você não é o mano lá da rede TV? Não, ainda não. Tem só um meizinho, um meizinho e meio de programa aí. Ainda vai, ainda tem que consolidar. Televisão é foda, tem que consolidar. Não é tipo assim, vocês abriram com ninja, o bagulho já estourou aqui na internet, porque cada um tem o seu canal e bota o público. A TV é outra pegada, mano. É a galera que tá ali sentada na sala e consome TV, que é completamente diferente da internet, mano. Então ainda tem que consolidar. Tá um público legal, já tá do caralho. Mas, olha, eu tô achando que eu tô na TV. Eu falei do caralho, eu dei uma assustada. Falei, eita porra. Falei do caralho. Mas ainda tem que consolidar, tipo, ficar anos no ar, assim, pra galera, ah, adaptar, sempre ter aquela identidade. Ah, esses são os meninos que estão lá. Você não vai ser que isso da puta que vai ficar na TV e vai esquecer da internet, né? Não, não, não. Ah, toda vez que eu vou pra TV acontece isso. Quando eu fui pro pânico, nossa, você lembra, né, mano? Eu fiquei até preocupado. Falei, putz, os caras vão parar de me assistir, mano. Os caras vão parar de me assistir, porque a galera ficava, nossa, se lascar, desgraçado, foi pra televisão. Eu lembro de quando eu fiz. Eu falei, mano, mas em nenhum momento eu falei que eu vou parar o YouTube, o público lá. Filha da puta, vai largar a nós. E eu tava fazendo os dois ao mesmo tempo, nunca interferiu. E aí agora, nesse programa, ninguém falou nada, porque acho que já, entendeu, tipo, olhou eu lá no pânico e falou, ó, lá ele não largou aqui, ele também não vai largar.